Lá vamos nós se xingar de novo. Vídeo do Daniel Penis. Daniel Penning, que eu fui xingado pelos fãs dele, porque falaram que eu passei pano pro Felipe Neto. Felipe Neto fez um pix pra mim. Tô esperando o dinheiro, Felipe! Joga o pix pra mim, Felipe! Pô, eu sou o cara que... Pô, de verdade, eu não consigo pensar 10 pessoas... 10, eu fiz 6. 10 pessoas que já fez mais piada que o Felipe Neto na vida. E chegou no ponto que eu sou comprado pelo Felipe Neto. Só porque eu achei o vídeo do Daniel Penning muito ruim. Porque ele não... Não... Fedeu nem cheirou. Tipo assim, eu queria muito! Eu queria muito que alguém me explicasse. Porque eu também acho que o Felipe Neto tinha que estar na matéria do Fantástico. Mas eu queria que alguém me desse uma razão. E ele não deu. Ele falou assim, ah, o Felipe Neto trabalhou na Globo 10 anos atrás. A Mel Maia trabalha hoje, tá ligado? E saiu no bagulho. A razão dele não é. Não é. Eu quero uma razão. Aí teve a polêmica da Choquei. Essa aqui eu tô interessado. Falaram que a Mindy 8 lá, a agência da Choquei, tá comprando o mundo inteiro. Só que, já imagino que vai ter um bagulho tendencioso, né? Porque ele vai falar que o Lula comprou os caras. Só que eu também não tô aqui pra falar que o Lula não compraria ninguém. Mas porra, quantos influencers o Bolsonaro comprou já também, tá ligado? Porra, os caras passam... Os caras falam assim, defende um lado e ataque o outro. Mas é, né? É, é. Pra mim... Mas assim, o que eu não gosto do Daniel Penning? Ele postou há um dia atrás esse aqui, ó. Choquei lacrando vidas. Hoje, já meteu aqui o bagulho de renda extra. Olha lá, ó. Você vai colocar zero real no Dubank e vai sacar nove mil. Ó, já meteu. É sempre assim, cara. É por isso que eu não gosto desse cara, mano. É sempre assim. É sempre assim. Fazer um bolão de qual pessoa ele vai citar. O Lula... O Lula vai ter causado... O Lula é dono da Choquei. Vai ser o vídeo. O Lula é dono da Choquei. Daqui a pouco ele vai estar aqui, ó. Ah, vídeo expondo que o Resende Evil vende carrinho quebrado. Aí, o próximo vídeo dele. O jogo do tigrinho. Aí, vai lá. O Lucas Neto matou alguém. Como ganhar 15 vezes na Loto Fácil. Pô, mano. Toda hora um papo desse. Ah, a Viih Tube trafica órgão. Aí, o próximo vídeo. É... Urubu do Pix. Pegado porra, mano. Cara, isso... É estranhão, mano. Mas vamos lá, vamos lá. Vou dar uma chance, hein. Choquei lacrando vidas. Porque eu também... Se alguém falar que eu tô passando pano pra Choquei, eu vou ficar puto. Eu tenho três vídeos metendo pano na Choquei. Se alguém falar que eu tô passando pano pra Choquei, eu vou ficar puto. Stories da 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões. A média diária. Nossa, você tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou. Pode acreditar. Ninguém é tão bom, né? Quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. É quem ganha dinheiro com isso. Ameaçaram a minha mãe. Eu te vejo... Olha lá. Choquei. Central Reality. Central Reality, eles acertaram. Todo mundo tá no Big Brother, hein. Eles fizeram 214 chutes. Se não acertar 12, é sacanagem. Parar de seguir ela, privar o perfil dela. Tô meio sem saber o que fazer. Para que nem eu também passe pelo que eu tô passando. Na era do engajamento, vale tudo por dinheiro, né? Vale de mentiras até a incitação do ódio. Vale violência. Vale até vender remédio pra falando que emagrece. Tô brincando. Para, para. Não vou... Já falei. Não vou atacar o Daniel Pênes de graça aqui. Mas falar bobeira, eu vou. E vale inventar histórias. Vale cometer crimes dentro da internet por um motivo. Pra ganhar dinheiro. Vale até incitar uma pessoa a cometer suicídio. Foi isso que aconteceu no dia 18 de dezembro, quando a primeira página de fofoca, a página garoto do blog postou... Que página é essa? A primeira mentira e a primeira incitação ao suicídio. Da Jéssica Vitória. Só que depois dessa página postar... É, essa história aqui é nojenta, né? Essa história, as páginas de fofoca... Foi nojenta. Foi nojenta. Já deixo claro aqui, né? Porque depois os caras comentam assim... Ai, você está passando por... Nojento. Primeira vez, mais de 30 páginas de fofoca repetiram o mesmo post e a mesma incitação de suicídio. Postando a mesma mentira para mais de 60 milhões de seguidores. A maior dessas páginas a choqueia. Chegou ao ponto da mãe da jovem postar um vídeo chorando. Pedindo por favor para a internet parar, porque senão a filha dela ia ser suicida. Ela chegava aqui chorando, mamãe. Caralho, esse vídeo foi antes. Eu achei que esse vídeo dela chorando era depois. Caralho, pesado. Não impede eles para parar, porque eu não estou aguentando. Rafael Souza, dono da página de choqueia, e comentou assim no post da jovem. Avisa para ela que a redação do Enem já passou. Pelo amor de Deus. Esse comentário dele foi feito no dia 22 de dezembro. No dia 23, um dia depois, a Jéssica Vitória se suicidou. Ela não... O dono da choqueia é nojenta, mano. O dono da choqueia é um nojento. Tem que ser falado. Não chegou nem a passar o Natal com a mãe dela. Porque se eles tivessem parado, foi a paz que a minha filha hoje estava aqui, sabe? 30 páginas de fofoca postando ao mesmo tempo. Por que que postaram todos no mesmo dia, ao mesmo tempo 30? Vários donos de páginas de fofoca. Comentário, eu vou mostrar todos eles. Cara, eu estou para falar que todas as páginas de fofoca e também todos os tuiteiros. Sabe esse perfil que é? Que é perfil de Twitter. Os caras, toda vez que eles estão com o tweet irritado, eles combinam o assunto e o Twitter todo o mesmo tempo, as páginas só todo o mesmo tempo. Isso é também igual as páginas de meme, que um deles é dono de 90. E o mesmo cara é dono de 95 páginas de fofoca. Só que eu pergunto para você, por que que todas as páginas postaram mentiras dessa jovem e por que todos os donos de páginas... Olha o Lula já! Olha o Lula ali já! Foram lá comentar e foram lá debochar dela no mesmo dia e na mesma hora. Será que todos eles estão errados? Ou será que tem um chefe que mandou eles fazerem isso? Daniel, um chefe, isso é coisa da sua cabeça. Então, olha esse vídeo aqui que o Whindersson Nunes postou no Instagram dele. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Eu não vou ficar brigando com quem. Caralho, mas o... é tudo da mesma agência? É, da Mind8, né? Que, para mim, é os vilão da história. Pô, mas eu quero saber... Mas, tipo assim, o Lula é o dono da Mind8? Tem que fazer o que manda. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. É quem ganha dinheiro com isso. É quem vai para longe, gasta dinheiro e toma champanhe com os outros chorando com porra de notícias. Quando você assiste esse vídeo inteiro, que tem 10 minutos, você vai perceber que o Whindersson deixa vários detalhes subliminares, dando a entender que realmente tem um chefe por trás de tudo isso. Sabe quem é? É quem lucra com isso. É quem vai para longe, gasta dinheiro e toma champanhe com os outros chorando com porra de notícias. E foi esse vídeo do Whindersson que me ajudou a pesquisar todo o caso e fazer toda a investigação. Começando pelo minuto 9,36 do vídeo. Whindersson fala que quem... É, como que o Lula é dono da Mind8 se ele tem nove dedos e não oito, né? Isso aí ninguém está pensando. Quem tem que ser responsabilizado é o topo da pirâmide. Ele fala assim, quem viaja vai para fora e toma champanhe à custa do choro? É, e eu do vídeo do Whindersson entendi que era o dono do... O dono da Choquei, né? Mas dono da Mind8 faz sentido também. Dos outros. E realmente o topo da pirâmide, quando eu finalmente achei, eu vi... O que aconteceu com o seu dente, querido? Fotos da cabeça da pirâmide, do chefe de tudo. Gente, o que é isso? É tratamento no dente? O que é isso? Lá fora. Postando foto no Instagram. Tomando champanhe com o dinheiro dos outros. Ah, e não é só isso. Você vai descobrir quem é o topo da pirâmide hoje, mas eu vou te provar primeiro. Gente, quem que é Fátima Pissarra? Eu sinto que eu tenho que saber quem que é esse nome. Porque eu vi várias pessoas que comentaram sobre esse vídeo falando esse nome, e eu não tenho ideia de quem é Fátima Pissarra. Fátima Pissarra. É uma empresária e jornalista brasileira. Dona da Mind8. Tá, tá, tá. Tá bom, tá bom, tá bom. O que é esse o topo? Daniel, você tem certeza que tem alguém maior que a Choquei? Tenho. Não só a certeza, como essa pessoa não só postou foto com o champanhe. Ela também tem parceria com a maior marca de champanhe do mundo. A Chandon. Beleza. E pra você ter certeza que tem um topo, volta o vídeo do Whindersson, põe no minuto 7h45 e vê ele falando assim. Rapaz, é porque fulano é errado, é porque fulano é errado, sim, fulano é errado. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Começou a fazer sentido. Ele não tá falando do Rafael. Ele não tá falando da Choquei. Porque não foi só o Rafael e não foi só a Choquei que postaram mentira. Foram 32 páginas. Nos comentários do post do Whindersson, temos Choquei, Alfinetei, Gosp do dia, todas de donos diferentes. A primeira página a postar mentira foi o garoto do blog. Gente, essa página existe. Nunca vi esse garoto do blog. Depois, 30 páginas postaram. Dentre essas páginas, Alfinetei, Alfineteitim, A Baladeira, Alfinetei, Alfineteitim, Fofoquei, Afuxiquei, Agindo Indelicada, O Otariano, e por aí vai. Todas essas páginas são diferentes. Elas têm donos diferentes. Só que todas elas tiveram... Gente, não tá sincronizada. A voz dele, eu tô ficando meio agoniado. Comportamento. Um, elas postaram a mentira. E dois, os donos dela foram lá nos comentários da jovem pra fazer lixamento virtual. Ai, Daniel, mas não foi só o Rafael? Não, não foi. Entre os que comentaram e fizeram lixamento virtual estão Raybess. Ele comentou assim, ó, ela mesma deve ter feito aquele papo de atraso pra aparecer na vida feitos... Todos os perfis apagaram os comentários durante a edição desse vídeo. Ah, mas deve ter os prints na internet, gente. Não é possível. Quem que é Raybess? Prado Oficial, Eu tava aqui pensando quando ela se apaixonar ela vai mandar textos de amor e de ódio também. DT Márcio Lopes. Mais uma nova influencer acaba de surgir. Essa é a moda. Virar influencer e deixar a carteira de trabalho. Eu te pergunto... Gente, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Por que que essas 34 páginas e todos esses donos... É, os donos? Mas donos de qual página? Só uma informação solta? De páginas postam a mesma coisa, o mesmo conteúdo e vão lá no perfil dela atacar ela. Ai, Daniel, mas como é que eu acho o perfil dele? Sabe o que aconteceu com todos? Na internet tudo é apagável, né? Até o comportamento. Eles postam a mentira aí quando a menina se sufa. Todas as páginas que postaram a mentira apagaram. Mas print existe pra isso. Outra coisa, eles foram lá comentar no perfil da jovem, né? Então joga os prints. Quando a jovem se sufa, todos os donos de página fizeram o seguinte, ou eles deletaram o perfil deles, deletaram o total, ou eles privaram o perfil e tiraram a ligação deles com as páginas pra ninguém perceber que eram os outros donos que estavam comentando e pra ninguém perceber que o Whindersson Nunes é verdade. Existe um topo da pirâmide, um topo que manda e os outros só obedecem. E é por isso, por esse topo existir que 34 páginas postaram a mesma coisa, que vários donos postaram a mesma coisa. É por isso que o Whindersson falou não vou falar nome de ninguém, não vou atacar fulano nem ciclano, eu vou atrás do topo da pirâmide. Vocês vão atrás dos funcionários pra quê? Quem incitou a Jéssica a cometer suicídio? Pra responder isso, nós vamos contar uma história no vídeo de hoje. E é uma história de fake news, de assass... Ué, ah, os fake news é a história da Jéssica. Tá, 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 tá. ...assinato de reputação, de postagens que foram cuidadosamente redigidas e que foram postadas em conjunto na mesma hora. Uma história do grupo criador da Banca Digital, um projeto que reuniu mais de 30 páginas de fofoca e que tem centenas de milhões de seguidores. Um pro... O que é Banca Digital? Um projeto que lucra com as mentiras, que lucra com o choro, que lucra com o cancelamento. Hoje, você vai conhecer a história não contada da Mind. Caralho, o... o... Daniel Pênis, ele tá cada vez mais um documentário, né? Você viu? Tem um... Ué, hoje! Um fantástico! Gente, você já parou pra pensar que o nome da empresa não é Mind 8? O nome da empresa é Mind Infinito. E esse 8 é só porque não tem o símbolo de infinito no Instagram? Porque a logo deles é um infinito mesmo. Só que pra você entender como a Mind se conecta com o caso Choquei e com o caso Jéssica, a gente tem que começar a contar o caso da Jéssica primeiro, né? Jéssica Vitória Canedo, uma jovem de 22 anos lá de Minas Gerais. Essa jovem aí morreu na sexta-feira, no dia 23 de dezembro, um dia antes da véspera de Natal. Ou seja, ela não passou nem o Natal com a mãe dela. Por quê? Porque ela foi vítima de fake news. Mentiras postadas ao mesmo tempo por várias páginas de fofoca que tem milhões de seguidores no Instagram. Essas páginas postaram um print falso de uma suposta conversa que essa jovem teve com o Whindersson Nunes. Banca digital é o braço da MindH que tem essas páginas de fofoca. Entendi. Falaram que foi a jovem que divulgou porque ela queria ser vista e queria virar uma celebridade. Beleza, antes de postar isso aí, as páginas chegaram lá no Whindersson e perguntaram se aquilo era verdade. O Whindersson falou que era mentira. O Whindersson falou pra não postar porque era mentira. Só que no dia 18 de dezembro, a primeira página de fofoca postou a primeira mentira e começaram a debochar da Jéssica. Foi no dia 18 de dezembro que a... Gente, eu não entendi até hoje por que debocharam da menina, gente. De verdade. Eu não entendi até hoje pra se fosse verdade. Eu não consegui entender até hoje por que debocharam dessa menina. Ela tava trocando mensagem com o Whindersson. Se fosse verdade. E aí? Tá ligado? A garoto do blog postou pela primeira vez. E aí, logo depois disso, várias páginas replicaram a mesma coisa e o mesmo post. Aí, no dia 20, no dia 21 e no dia 22, os donos das páginas, vários, tá? Foram lá no perfil da Jéssica debochar dela. Mas debochar por quê, Daniel? Porque a Jéssica respondeu as mentiras falando que era mentira. Falou que ela não queria aparecer e a Jéssica falou pra deixar ela em paz porque nem postar no Instagram o dinheiro que ela postava, ela não queria ser exposta. Pelo amor de Deus, gente, para de postar isso. Para de postar alguma coisa porque minha filha nem redes sociais ela tem. Aí ela recebeu vários comentários de várias pessoas debochando e os donos das páginas que postaram a mentira foram a debochar dela. No dia 20, no dia 21 e no dia 22. No dia... Mano, foi pesado mesmo. No dia 23, a Jéssica se suicidou. É tudo o que eu quero que alguém faça justiça e mostre que tem justiça nesse Brasil ainda. Para que nem outra mãe passe pelo que eu estou passando. Depois que a jovem se suicidou a internet, decidiu fazer o que ela sempre faz. Pegar... Cara, é muito triste essa história toda, né, mano? É muito triste. Há um das 30 páginas e dos vários donos que comentaram, um foi escolhido como o causador, o principal, o cancelado. A página Choquei com 21 milhões de seguidores foi escolhida. E Rafael Souza, criador e o dono da página, foi o escolhido. O suicídio aconteceu no dia 23 de dezembro. No dia 24, o Whindersson Nunes postou um vídeo muito emblemático. Enquanto a internet inteira cancelava uma página e uma pessoa, o Whindersson falou não vou brigar com um, não vou brigar com outro, não vou falar fulano é o culpado, o ciclano é o culpado. Eu vou no chefe. É porque fulano é errado, é porque fulano é errado, ciclano é errado. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Quando eu vi esse vídeo do Whindersson, minha primeira reação foi assim, tem alguém que manda... Cara, eu fico meio agoniado que ele volta e volta e volta ao mesmo lugar, Daniel, você devia fazer um negócio mais direto. As páginas. E tem alguém que manda nos donos das páginas. E isso realmente é verdade, porque como é que as páginas ganham dinheiro? Elas não recebem dinheiro, o Instagram não é monetizado, elas ganham por publicidade. Então tem alguém que paga pela publicidade e tem alguém que paga o salário. É só descobrir quem paga o salário, porque... Olha o Lula aí, olha o Lula, é a silhueta do Lula. Quem paga o salário é o chefe, quem paga manda. Para descobrir quem é o real causador do caso Jéssica, você tem que descobrir quem é que paga o salário das páginas de fofoca. Porque, presta atenção, o Whindersson falou assim, tem que responsabilizar os cabeças da pirâmide. Mas como achar e como provar a ligação dos cabeças com a pirâmide e com as páginas de fofoca e com o salário que eles recebem? Um dia antes do Whindersson postar o vídeo, ele postou... O topo da pirâmide é o crítico, né? O topo da pirâmide argumentativa. Foi mal, foi mal. Meu, misturei as brigas aqui, fiz gracinha, desculpa, desculpa. Dia 24, no dia 23, Rodrigo da Silva publicou a mesma coisa, usou a mesma palavra, falou da pirâmide também. O post do Rodrigo que está no Twitter teve 3,7... Quem que é Rodrigo? Milhões de views. Você pode ir lá ver. Aí, o Rodrigo fala da pirâmide. Um dia depois, o Whindersson fala da pirâmide. Os dois falando do topo da pirâmide. Será que o Whindersson falou porque ele viu o post dele? Ou será que o Whindersson falou porque o Whindersson sabe tudo o que acontece de treta e tudo o que acontece por baixo dos planos? Eu não sei. Só que eu vou ter que dar os créditos ao Rodrigo da Silva porque ele me ajudou muito. O que eu vou mostrar aqui não é a mesma coisa que ele mostrou. Tem muita coisa que eu descobri, muita merda do submundo pra mostrar. E também vou dar os créditos a essa notícia aqui, ó. Como a morte de uma jovem vítima de uma fake news criada por páginas de fofoca. Está ligada a uma indústria multimilionária que sustenta... É, a MindHate também é dona da carreira da Luísa Sons, né não? ...alguns dos maiores influenciadores do país. Agora sim. Todos eles falaram que quem paga o salário das páginas de fofoca, quem paga o salário dos influenciadores é a Mind, a maior agência de marketing de influência do Brasil. Começa abrindo o site oficial da Mind e indo em diretores. Lá na aba diretores você vai descobrir o que a Mind faz. Lá está escrito assim, ó. A Mind é um hub de soluções para as marcas que querem ampliar a comunicação com seus públicos em diferentes plataformas digitais. Temos um time de diretores especializados em, presta atenção, criar, produzir nos mais diferentes formatos. Utilizando um processo criativo, eles criam multiplataforma. Ah, gente, espera aí, mano. Vamos aí, pô. Ele está focando na palavra criar. Tipo assim, para depois focar em criar fake news. Beleza, ele pode até criar fake news, mas, pô, é uma agência de criação de conteúdo. Por isso que ele usa a palavra criar, pô. Ele está focando na palavra criar. Nosso diferencial está na agilidade e eficiência. De novo, criação, roteiro e direção em diferentes formatos. Daniel, não sei o que é hub. Hub é um lugar que vende vários produtos e serviços ao mesmo tempo. Ah, Daniel, a Mind é um hub, né? Vende vários produtos e vários serviços juntos. Sim. O que ela vende? Ela mesma respondeu. A Mind vende para pessoas que querem ampliar o alcance deles com públicos diferentes. Por isso, eles também têm o time de diretores que cria, produz e posta conteúdo. Os serviços estão lá. Criação, roteiro e direção. A Mind recebe para criar as coisas. Daniel, por que você está dando tanta ênfase? É a minha dúvida. É a minha dúvida. Porque, pô, é um hub de criadores de conteúdo, né? Assim, ele está focado na parte da fofoca, mas é um hub de criadores de conteúdo no geral, né? Nisso. O ponto que você tem que olhar agora é quem são os donos da Mind. Não vai ser tão difícil quanto os donos da Blaze porque está na cara. Está lá no site. Fátima Pissarra, Carlos Capini e Preta Gil. Daniel dos três... A Preta Gil é dona também? Quem que manda na empresa? Assim, o que tiver escrito CEO. Fátima Pissarra. Quando deu toda a treta, a agência Mind veio a público e se pronunciou. A agência Mind nega a relação com a Choquei e fala sobre o caso Jéssica. Empresa disse que informações circuladas nos últimos dias na internet não são verdadeiras. A Mind falou assim, a internet inteira está mentindo, gente. A Choquei não faz mais parte dos agenciados e a Mind não faz nada. A Mind só vende publicidade. Gente, olha aqui a Mind, para que ela serve? Ela serve para vender anúncios para os influencers. Mais nada. Choquei. Choquei nunca nem vi. Ai, ai. Ok, agora você vai parar e prestar muita atenção nas próximas coisas que eu vou te dizer. Porque você viu que no pós-caso Jéssica e Choquei, a Mind falou que não faz mais nada além de vender publicidade. Essa foi a declaração oficial deles. Só que a gente está falando que uma pessoa morreu por causa de uma mentira. Para uma pessoa contar uma mentira tão boa que fez uma pessoa se suicidar, essa pessoa tem que ser... Credo que cabreiro isso. muito boa em mentir. Olhar para o que a Mind e a Fátima falaram depois do caso Jéssica não vai adiantar de nada. A gente tem que olhar as entrevistas, os sites, o que eles publicaram, as declarações e o que eles fizeram antes do caso Jéssica. Começando pelo site da Mind e na aba Squad. Aqui nós vemos que eles cuidam de mais de 400 influenciadores diferentes. O que isso quer dizer, Daniel? Lembra que eles falaram? A gente intermedia a ligação do influenciador com a marca. Como que o influenciador ganha dinheiro? Vendendo publi. A agência Mind é a única agência e é a única que pode vender publi para mais de 400 influenciadores. Tá, mas tem várias agências que fazem isso, gente. O próprio Felipe Neto. Vou cair no Felipe Neto de novo. Ele é dono de uma empresa dessa, não é? Como que é o nome lá? Sei lá, o que é 9? Esqueci o nome da empresa do Felipe Neto. Play 9. Play 9. Ixi, aí é do Lula. Play 9? 9 dedo? Ixi. Entre eles, alguns muito grandes. Como, por exemplo, a Luisa Sonza, o Pablo Vittar, a Cleo Pires, bela... É a Pablo Vittar. Gil de Olane Bezerra e Gil do Vigor. O que isso significa, Daniel? Toda vez que uma empresa quiser pagar para um influenciador desses aí, da lista da Mind, fazer uma publi, essa empresa tem que ir atrás da Mind, não do influenciador. A Mind que fecha o contrato, a Mind que recebe o dinheiro e a... Agência, né? Agência. Mind que paga o salário do influenciador. O influenciador... Pô, eu não sei, mano. Tipo assim, eu sempre acho que as coisas que o cara fala é muito óbvia, mas eu sou publicitário, então eu não sei se, tipo assim, fica aí, vocês opinam aí se as coisas que ele fala é muito óbvio. Pra mim, que sou do meio da publicidade, ou ele tá falando, ou ele tá explicando pra uma criança, parece. Que, tipo assim, que existe uma agência que fecha a publicidade pro influenciador. Ou a galera, tipo assim, existe a galera que ainda acha que os caras que tem 300 milhões de seguidor vai receber uma ligação do dono do Itaú. intermediadora pra essas coisas. O influenciador não vende o próprio serviço, quem vende é a Mind. Ninguém pode vender, então se o influenciador quiser receber um real por público, quem paga é a Mind. A Mind intermedia, a Mind fecha o contrato, a Mind recebe o dinheiro, a Mind passa pra eles. E quantos influenciadores estão na lista? Mais de 400 que tem o salário pago pela Mind. Daniel, o que você quer dizer com isso? Vamos relembrar o que a Mind falou antes da treta. Quando o problema veio, a Mind teve que se pronunciar. Quando ela teve que se pronunciar, ela falou assim, gente, eu não faço nada não, eu só vendo a publicidade. Não sou dono de ninguém, não sou dono de nada, não posto nada, eu só pago o salário dos influenciadores. Será que isso aí é mesmo verdade? Será que todos esses influenciadores, os maiores do Brasil, iam estar na Mind, comprando o serviço da Mind se ela só intermediasse, se ela não fizesse mais nada, ela só faz contrato, não interfere? Então vamos ver agora o que a Fátima Pissarra disse isso. Gente, mas todo mundo tem um agenciador, gente? Você acha que os caras que faz milhão de view pra todo lado, vai ter tempo pra ficar respondendo todos os e-mails de publicidade? Sobre a Mind, pro O Globo, sete meses antes do caso Jessica. Nas redes sociais, vem de quem endossa um tema específico, não quem tem mais seguidor, disse ou da agência de influenciadores Mind. Formada em comunicação e psicologia, executiva que lidera elenco de mais de 400 nomes, entre celebridades, ex-BBBs, vê potencial muito... É, a Mind, eu lembro que eles eram, eles eram a empresa conhecida por contratar toda a ex-BBB pra cuidar da publicidade. Os caras saiam da casa na terça-feira lá no paredão, na quarta de manhã tava assinado com a Mind. Maior no marketing digital. Duas coisas me chamaram muita atenção. Ela é formada em comunicação, então ela é formada em se comunicar. E ela é formada em... Publicidade, né gente? Psicologia, então ela entende como o cérebro humano funciona. E ela vê um potencial muito maior no quê? No marketing digital e de marketing digital. Eu entendo. Ai, pronto. Entendo. Fátima deu entrevista no Globo no dia 9 do 5 de 2023. Como eu falei, sete meses antes da Jéssica tirar a própria vida depois das fake news. Fátima respondeu algumas perguntas muito interessantes na Mind. Primeira pergunta que a Fátima respondeu. O que é a Mind e o mercado que ela atua? Abre aspas. A Mind é uma empresa especializada em social mídia. Pausa, 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 pausa. Me escuta primeiro. Você sabe o que é social mídia? Sabe? Não. Vai no Google e pesquisa. O que faz um social mídia? Ok, clica aqui no resultado. Maravilha. Eu vou ler pra você pra você ver que não é coisa da minha cabeça, tá? O profissional que ativa esses canais é chamado social mídia. É ele quem planeja, cria, posta, interage, analisa e faz tudo acontecer. Tradução. Social mídia é cuidar de todas as redes sociais. É criar, é postar, é interagir, é acompanhar, responder comentários. Ah, mano, eu acho que ele tá aumentando legal, tá ligado? Pô, é tipo assim, é uma agência que cuida de páginas. Mas, pô, beleza, vou deixar passar. Eu acho que é forção de barra, mas vou deixar passar, vai. Vamos ver até onde vai isso. Cuidar de tudo que tá acontecendo. Pensa comigo como faz muito mais sentido. Luísa Sonza, Pablo Vittar, Deulani Bezerra, dezenas de milhões de seguidores. E mesmo assim, com muito trabalho, com muitos seguidores, eles conseguem postar fotos toda hora. Toda hora tem foto, muito bem editada, muito bem produzida. Eles respondem comentários, eles respondem mensagens. Meu Deus, parece que eles vivem pra isso, mas não é. Não é, gente. Todo mundo sabe que todo artista tem alguém que cuida das mídias dele, pô. Principalmente cantor, pô. Pô, não é possível que seja novidade pra alguém, mano. É, eles não vivem pra isso. Eles têm um social mídia. Como a própria Fátima, dona da Mind, falou, a Mind faz social mídia. Então, ela gerencia, ela cuida, ela cria, ela posta, e ela responde os comentários de todo mundo que ela agencia. Você acha mesmo que esses influencers milionários, que tem muita coisa pra fazer, vão criar e postar tudo na unha? Nunca. Eles têm uma agência de social mídia e a agência deles é a Mind. E a Mind é tão boa, tão boa, que ela faz até gestão de crises. Quando tem uma crise e um cancelamento, quem descancela a pessoa é a Mind. Ué, toda empresa gigante tem uma gestão de crise, gente. Uma emissora de TV tem gestão de crise. Nem vou falar Globo, a Record. Vocês gostam da Record? A Record tem gestão de crise. A Cacau Show tem uma equipe de gestão de crise, tá ligado? Toda empresa tem uma equipe de... Caralho? Uma equipe de gestão de crise. A própria Fátima falou isso na entrevista. Ela falou assim, ó... Já tive gestão de crise de ficar 3, 4 dias com a equipe apagando o comentário. Ah, entendi. Você tem o login e a senha do influencer. Você não só posta e responde, cuida de tudo, como você também descancela ele, né? E outra coisa, a Mind é a maior agência do Brasil eles têm mais de 400 influenciadores, eles têm mais de 1 bilhão de seguidores, contando todo mundo que eles cuidam. E o mais interessante de tudo, olha como é que a dona da Mind, a Fátima, gosta de ser chamada. A influenciadora dos influenciadores. Ela diz não intervir no conteúdo, mas dá muito conselho nos mais de 100 grupos de WhatsApp que mantém com os agenciados. Se você fica online no WhatsApp, todo mundo já vê que você está online. 1 bilhão de... Aí eu fui treinando uma leitura dinâmica, mas dá um POzinho, eu já estou lá envolvida. A entrevista é muito contraditória e não dá para a gente afirmar nada. Então vamos falar de dinheiro? Quanto dinheiro a Mind faz com esse tipo de serviço? A notícia. Muito dinheiro. Mind já faz mais 550 milhões. Agora quer ser a Unilever dos influenciadores. Basicamente, para resumir a notícia para vocês, em 2023, a Mind faturou 550 milhões. Abre aspas. Juntos, o elenco de influenciadores da Mind conta com mais de 1 bilhão de seguidores e 100 milhões de impressões no Instagram, o que dá uma boa medida de tamanho da agência. Como era de se esperar, as receitas geradas também escalaram. 550 milhões em quanto tempo? Em quanto tempo? Por ano ou por mês? Me perdi um pouco. Porque assim, por ano eu acho até pouco. Dona de 400 influencers gigantescos está dando menos de 1 milhão para cada por mês, não está não? Eu acho um número ok até. Pegar uma média que não dá 1.5 milhão para cada mensal. Se for por... Se bem que é de 400 deve ter 50 relevante. Por mês é bastante dinheiro. Por mês é bastante dinheiro. Que eu entendi por ano, mas eu posso estar errado. Mas também deve ter uns 50, nome grandioso e vários meia boca também, né? Ano passado, a Mind faturou 300 milhões. A previsão é chegar a 550 milhões em 2022. A Mind também disse que até... Ah, é por ano. Por ano. Em 2025, ela vai faturar 1,5 bilhão por ano. Esse é o dinheiro que a Mind ganha. E se você não entendeu até agora, meus parabéns. Você acabou de descobrir o bilionário mercado do cancelamento. Você acha mesmo que a Mind ia conseguir ser a dona de 34 páginas de fofoca as 34 maiores são todas delas? Você acha mesmo que ela ia conseguir agenciar os maiores influenciadores do Brasil? E você acha mesmo que ela ia conseguir pegar 550 milhões de faturamento em um ano se não fosse ela que estivesse por trás de tudo que o influenciador faz? ela... Cara, mas assim... Eu não tô aqui... Tipo assim, provavelmente a galera que tá assistindo ou assistindo essa parte já viu a parte onde eu sei que ele vai falar coisa política que eu não sei ainda o que ele vai falar. Mas agora, eu vou dar a minha visão como publicitário. Como publicitário. Visto o tamanho das empresas que essa Mind agencia... Empresas mesmo, tá ligado? Luiz Assons é uma empresa, Pablo Vittar é uma empresa, Choquei é uma empresa, tá ligado? Eu não vou defender. Eu acho que a Choquei é criminosa antes de qualquer coisa. A Choquei e as Paz de Fofox foram criminosas. Se a responsabilidade foi da Mind, criminosas. Mas eu tô falando sobre a verba. Tô falando sobre essa verba. Não tô falando que a Mind é... 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 Santinha. Mas não é um número tão absurdo assim. 550 milhões, visto tanto de influenciadores que eles são donos. Não é um número bizarro assim do jeito que tá colocando. É muito... Uma publi dessa galera é muito dinheiro. Uma publi do Maluiza Sonza não é menos jogando muito baixo. 300 mil reais o Stories. Um Stories. Quantos por mês tem de publi? Agora, pega 400, cara, tá ligado? Pô, não é um dinheiro tão exagerado assim. Esse 550 milhões por ano. Cria, ela filma, ela roteiriza, ela grava, ela posta, ela responde, ela interage. A Mind é a... É um serviço social mídia. A maior empresa de social mídia do Brasil e isso não é à toa. É porque a Mind, se você não percebeu ainda, também é comandada por uma pessoa que é psicóloga e comunicadora. pessoa que entende como o ser humano funciona, entende muito bem a lucrativa indústria do cancelamento e sabe fazer dinheiro do mesmo jeito que o Whindersson Mônios falou. É quem vai pra longe, gasta dinheiro e toma xampuim com os outros chorando com porra de notícia. Ai, Daniel, não, isso não tem nada a ver. A Mind não cancela ninguém é outra coisa. As páginas de fofoca são independentes. Se você... Eu não vou discordar que eles não cancelam ninguém. Eu acho que eles têm o poder sim. Eu acho que nisso aqui, tipo assim, ele tem razão. Se eles fazem ou não fazem, não sei. Mas que eles conseguem, eles conseguem. Eles têm o poder sim de cancelar e descanselar alguém com o número de influenciadores que eles têm. Eles têm o poder sim. Não vou discordar. Tá certo. Mas esse drama todo sobre o dinheiro só faz sentido pra quem não entende nada de publicidade. Gente, porra. Se vocês souberem o quanto que a agência... Pega a agência que atende banco. Se vocês veem o tanto dinheiro que roda, 550 milhões roda no mês, filho. Porra, é um universo muito... Se vocês souberem quanto que custa um anúncio do Big Brother Brasil, um anúncio do Big Brother no dia do paredão, vocês vão perceber que esse dinheiro tá pífio. Você ainda acredita nisso? Vai lá no site oficial da Mind de ver as páginas de fofoca que ela agencia pra você conseguir ver se são as mesmas que fizeram o cancelamento. Vou lá. Mind, squad, página de fofoca. Nada. Tem influencer, tem artista, mas não tem as páginas de fofoca. A Mind excluiu todas. Aí é feio. Aí é feio. Pergunta um negócio, Mind. Por que que você exclu... Tem o pagamento, o recebimento é o quê? Não chegou ainda quem que tá pagando nada ainda. Não chegou em nada disso. Incluiu as páginas de fofoca do seu site. Por acaso, você ficou com medo de um tal influencer ali do Brasil chamado Daniel Penin que até derrubou esses dias a Blaze olhar o seu site, fazer a ligação das páginas com os... Calma aí. Não precisa de todo esse ego também, né, meu querido? Calma aí. Cancelamentos, fazer a ligação das páginas com os donos, com a Mind, com as postagens e provar que foram vocês que mandaram aquela mina ser cancelada. Não sei se foi por isso que vocês apagaram, mas se foi, eu tô aqui pra avisar que não adiantou nada. Pode ter apagado, pode ter tirado do ar. Ainda assim, eu consigo ver. Porque tem duas coisas que a Mind entende. Um é de apagar e o outro é de descancelar alguém. E eu acho que a Mind tá tentando descancelar ela mesma, tá? Aí Daniel, como é que você sabe disso? Olha o que a dona da Mind falou em entrevista pro Globo. Sabe quando você vai lá no influenciador e dá hate nele? Pois é. Quando o influenciador é cancelado, a Mind falou o seguinte, a gente dá o suporte jurídico, junta os outros agenciados pra ajudar e nós tentamos controlar a pessoa. Sempre falo, não leia os comentários. Duas coisas que você tem que prestar atenção. Um, a Mind falou assim, tentamos controlar as pessoas. E dois, pedimos a ajuda dos outros agenciados. O tentamos controlar as pessoas, acho que é sobre lidar com a pressão do cancelamento. Agora, juntar outros agenciados é sujeira mesmo. Essa frase aqui é sujeira mesmo. Piados, porque as páginas de fofoca podem tanto cancelar quanto descancelar. Já percebeu que do nada as páginas de fofoca falam mal de alguém? O MC Daniel declarou que ele não quis fazer propaganda pra choqueir e a choqueir do nada começou a ameaçar ele e falar mal dele o tempo todo. E queria que eu postasse que a choqueira a melhor página do mundo. É que ele fez meio assuntamente como se ele fosse começar a me prejudicar. Ele pegou e fez isso. Começou a postar uma pá e parar. É, teve a época mesmo que todo mundo pegou o MC Daniel pra Cristo, né? E aí eu mandei pra ele. Você vai conhecer o karma, bichão. Fica tranquilo. Que Deus vê tudo. Cada um colhe o que planta, mano. Isso aí não tem como fugir. porque tá no poder da mind cancelar e descancelar uma pessoa. Tá no poder da mind quando a pessoa é cancelada pedir ajuda pra reverter ou pedir ajuda pra ajudar. Então você sabe que às vezes na sua mão tem um poder de tipo assim, pô, se eu quiser mesmo ser maldosa eu cancelo o Mítico agora. É que assim, é engraçado porque as pessoas acham que eu acordo de manhã e penso. Ela tem a cara de malvada, né, mano? Quer dizer, não tô pressupondo nada, mas sim, ela tem cara de vilã de novela. Quem eu vou cancelar hoje? As pessoas... Se você ainda não percebeu esse é o melhor negócio do mundo. Sabe por quê? Porque eles ficam com todo o dinheiro ganham 550 milhões no ano mas quando dá uma merda... Pô, ah, que que é isso? O Daniel Penin não comprou a imagem, mano, hein? É muito grande igual o Suisse. Quando acontece uma coisa que eles não conseguem reverter eles simplesmente pegam toda a culpa e jogam na influência. Eu não sabia de nada, eu não fiz nada, é tudo culpa do influencer e pra você nunca achar nenhum rastro eles vão lá e apagam o site. Eu pergunto de novo, Mike, por que que você apagou o site? Pra mim não interessa se vocês declararam culpa ou não ao apagar as páginas de fofoca do site de vocês. Eu vou achar o que tava lá do mesmo jeito e agora vem o Wayback Machine. Se você... Olha lá, é verdade, existe isso. Não sabe, o Wayback Machine é uma ferramenta pra você rastrear o que... Eles conseguem acompanhar todas as postagens? A Mind, você fala sobre todos os influencers? Gente, essa empresa deve ter uns 200 funcionários, deve ter o time Choquei e... Tipo assim, é... Eu já trabalhei numa empresa que era um hub de canais, só que de marca, né? Não vou citar nome, todo mundo sabe, quem é próximo sabe, é... Quem é público aqui sempre sabe, não preciso citar nome nenhum. E aí tem equipes pra cada canal, tá ligado? Não é a Mind, pelo amor de Deus, nem a Play 9, antes de falar assim, ah, por isso que defende não trabalhei na Play 9. Tava no site em cada data, todo dia ele vai lá no site e tira uma foto de como o site era. Então a Mind é muito esperta e muito burra ao mesmo tempo, por quê? Porque ela apaga as páginas de fofoca pra que eu não consiga ver, só que dá pra ver do mesmo jeito apagado ou não. E eu faço questão de olhar como o site tava no dia 23 de dezembro, no dia que a Jéssica tirou a própria vida. Opa, ó aí, apareceu, 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 ó aí. Agora, eu queria, eu queria ver devagarzinho. Eu quero ver o nome de todo mundo aqui. Todo mundo não dá, né? Agora vamos ver o site. Artistas. Ó lá, ó lá. Caralho, tem o menino do Restart, o Kralke, ó, Léo Santana, a Lecha. Pô, mas a Lecha não teve um cancelamento também? Que foi feito no Choquei? Pô, vacilaram com ela, hein? Vacilaram legal. Ó o Pelanza, ó o Pelanza. Tudo igual. Ó lá, pô, até o menino do Shark Tank, filho, o Chilibinhos. Ó o Chilibinhos. Pô, não sei quem que é ninguém quase, gente. Ana Paula Renault, porra, a Deulane Bizerra. Influenciadores. A Jaqueline, Joelho de Brasil. Não sei quem que é ninguém, mano. Tudo igual. Agora, tem um cara, aqui ó, só os ex-BBB, pra todo lado. Ó, até o Primo Rico. Ó o Primo Rico aqui, ó. Ó o Primo Rico. Agora, massacrar o Primo Rico, né? Parece que as páginas não são tão parceiras assim, né? Eu lembro que quando, quando teve os negócios do Primo Rico com a Maíra Card, lá, pô, teve um massacro legal no Primo Rico lá. Não teve, não? Não teve. Pô, eu tô doidão. Agora, tem um negócio que, eu tenho uma informação, eu tenho uma informação, que eu sei, eu sei que é, eu já vou dar um spoiler, né? Que tem um momento desse vídeo que esse cara vai pra um caminho, é, falando do Bolsonaro, no Bolsonaro, do Lula, né? Que, que a, todo mundo da, da Mind vota no, no Lula, né? Não sei se é exatamente isso, mas fica meio, meio pé, meio pra isso aí. Ele vai falar no vídeo o fato de que existe um influencer, que nem era pra ser influencer, né? Mas é, mas virou um influencer, que tem a carreira controlada pela Mind também, ou tinha, já teve ao menos, que é ele, ninguém mais, ninguém menos, Jair Renan Bolsonaro, tá? Já foi agenciado da Mind. Olha só o que foi apagado, a banca digital, e dentro da banca digital, alfinetei, postou a mentira, quem cuida, Mind, fofoquei, Gina Indelicada, Otariano, fuchiquei, todos esses postaram a mentira, mas achou que aí não é mesmo, Tipo assim, não sei, no passado foi, mas atualmente não era mesmo, nem voltando no dia. Que gerou a morte da Jéssica, e quem cuida de todos, a Mind. Você lembra que o Whindersson Nunes falou assim, eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que manda, e quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide, é quem ganha dinheiro com isso, é quem vai pra longe, gasta dinheiro e toma champanhe, com os outros chorando com porra de notícia. Sabe quem foi a primeira página a postar a primeira fake news? Garoto do blog. Garoto do blog. Garoto do blog. Aqui é a página da Mind, no dia que a Jéssica tirou a própria vida. Olha lá, garoto do blog, e a primeira página de fofoca a postar a primeira fake news, a primeira mentira de todas. 2022 achou que era da Mind? Pode crer. Fez o dinheiro dela e aí ralou o peito e criou a própria empresa, né? Provavelmente. Provavelmente rompeu o contrato que agora achou que fazia dinheiro sozinho e não precisava mais de agenciador e contratou os próprios vendedores de publicidade. Muito provável. É o que acontece com todo o cara muito grande, né? Assim, todo o influencer médio, médio, eu digo tipo assim, por exemplo, eu não vejo por que a Luísa Sons estarca a Mind ainda, a Luísa Sons é um patamar grande, mas assim, sei lá, um ex-BBB, uma galera assim, precisa pegar essas agências, agências da moda, né? A Mind, a Play 9, várias outras agências aí que cuidam dessas coisas, que já fecha uma pública e vamos pegar o caso aí, tipo assim, a Blaze, a Blaze fecha com a Mind, a Mind, joga pra 500 influenciadores. Um exemplo, não sei se a Blaze é dos caras da Mind ou não, eu sei que ela é da empresa do John Vlogs lá. Agora, outro exemplo, quando você é um patamar muito grande, você cria a sua própria agência e os caras vendem pra você, você não precisa mais do Hub, tá ligado? Tipo assim, vou pegar um exemplo, um Porta dos Fundos, no auge, lá no ápice do Porta dos Fundos, não precisaria do, o Whindersson Nunes, no seu augezão, não precisaria de um Hub, ele pode ter um agenciador solo, tá ligado? Saiu dessa página, agenciada pela Mind. Não adianta vir aqui e falar, ai, choquei, nem sei quem é choquei. Claro que você não sabe, mas você não precisa saber. Eu só sei que a primeira página, a postar a primeira mentira que desencadeou em todo esse problema, tá dentro... Caralho, olha que irônico, olha que irônico. Sua primeira fonte sobre a vida escandalosa da elite brasileira. Ó, que irônico, mano. ...em todo esse problema, tá dentro da Mind e tá sendo agenciada por vocês. Beleza, Daniel, eu já entendi que quase todas as páginas que eles administram postaram uma mentira que levou a menina a tirar a própria vida. Só que como eu sei que eles sempre fazem isso? Olhando o histórico. Em 2021, saiu uma investigação provando que o conteúdo que sai nas páginas de fofoca que são agenciadas pela Mind sempre se repete em 4, 5, 6 páginas que a Mind cuida. Isso é verdade. É... E... E também... É... Não só isso, como... É... Entre as páginas, elas postam, tipo assim, vamos supor, acho ok. Segundo o portal Alfinetei, é... Eles se divulgam. Sempre tem um primeiro que posta, que faz parte do próprio grupo, próprio ciclo ali. É... E eles... Um divulga o outro colocando quem postou primeiro, tá ligado? Agora apareçam... Eles também usam isso em caso de coisa que eles querem tirar o deles da reta. Por exemplo, o Léo Dias posta algo muito processável. Todo mundo posta. Segundo o Léo Dias, por quê? Porque se der merda, fala no cu do Léo Dias, tá ligado? São concorrentes, os perfis, fofoquei. e central da fama, responsáveis pelos posts do Instagram, são representados por uma única equipe comercial. Por trás das fofocas e da aparente frivolidade estão milionárias verbas publicitárias de grandes empresas, cada vez mais destinadas a canais digitais. Assim como a rede de perfis capaz de pautar a internet brasileira. Para os anunciantes, a Banca Digital se define como a forma perfeita da sua marca fazer parte das conversas mais verais do momento. A Banca Digital hoje é o maior conglomerado de página de entretenimento, fofoca, de meme, conteúdo fã do Instagram. Então juntos nós somos 37 perfis, juntos somamos mais de 160 milhões de seguidores. Ou seja, você pode comprar um post lá e ficar famoso do dia para a noite. Se você for rico, que não deve ser barato, comprar um post direto com a banca para sair em todas as páginas. Por exemplo, você quer um exemplo? Eu vou dar aula de publicidade e fofoca aqui agora. Toda vez, eu vou citar o exemplo do cara do Silver Cop lá, tá ligado? Lembra do Silver Cop? O Silver Cop, todas as vezes que saiu alguma coisa dele na choqueia ou em qualquer página de fofoca, saiu o arroba dele. Aquele menino que dava iPhone para os outros no casamento também, toda vez que ele saía, ele saiu o arroba. Toda vez que, qualquer parte, não estou falando sobre o choqueia, estou falando sobre todas as páginas de fofoca. Coloca assim, é tipo assim, é... Fátima Bernardes foi no parque. Não tem arroba nenhum colocado, é uma notícia que eles quiseram publicar. Seja ela para engajar, seja ela para manter conteúdo ali, porque nem tudo, porque tipo assim, eles não podem todos os posts ser post pago, porque aí perde a credibilidade do público. Agora, toda vez que eles marcam o arroba, ou... Aí tem o arroba do influenciador, fez tal coisa, não sei o que, não sei o que lá, é post pago. Toda vez que eles colocam o arroba do influenciador, tá bancado. Posso gravar para vocês aqui. Toda vez que eles colocam o arroba do influenciador na legenda, é comprado. Não é uma notícia natural. Na notícia natural, eles digitam o nome, só. Ou então, eles nem colocam o nome, colocam assim, um youtuber e não colocam o nome da pessoa, tá ligado? Quando tem arroba da parada junto, é post comprado. Ah, você lembra da Choquei? Que a Mind falou, ah, a Choquei não é mais agenciada da gente? Você sabe como é que a Choquei deixou de ser agenciada da Mind? No dia 10 de junho, a Choquei postou uma fake news. Pô, o Ratanabá não dá, mano. O Ratanabá não dá. Pô, eu queria entender quem é a pessoa por trás da divulgação do Ratanabá, O que ela ganhou com isso? Sob Ratanabá, uma cidade perdida na Amazônia. Essa fake news da Choquei foi replicada em quase todas as páginas da Mind. Uma pessoa caiu na fake news. Mário Frias, ex-secretário de cultura do governo. Ah, esse menino era o menino da... da... do governo do Bonoro, né? Era ator da Globo. O que ele era no governo? Ele era um ministro de alguma porra. Eu lembro que ele era ator da Globo, ele era ministro do quê? Nunca lembro. Repostou a Choquei, né? Ex-secretário da cultura. Acho que é isso aí, secretário da cultura. Aí ele repostou, algumas horas depois ele viu que a Choquei tinha postado uma mentira, ele foi lá e apagou. A Choquei, não satisfeita com lançar a primeira mentira e fazer pessoas acreditarem, lança a segunda. A primeira era de Ratanabá. E a segunda? Teoria conspiratória de Ratanabá foi criada e promovida pela extrema direita. A fake news da Choquei, de Ratanabá, virou também a fake news da mentira criada pela extrema direita. E isso foi uma investigação... Cara, eu não sei. Eu não sei quem foi que criou o Ratanabá. Mas eu lembro que quando os portais todos estavam falando sobre essa porra, já tinha uns 38 vídeos de gente em podcast falando sobre o Ratanabá, tá ligado? Eu não acho que foi... Eu acho que as páginas podem ter sido compradas por alguém pra divulgar a parada. Qual que era a razão? Eu não sei. O que que as empresas ganhavam divulgando o Ratanabá? Eu não sei. Mas eu lembro que tinha uns 38 podcasts de maluco falando sobre isso já na época. Urandir Fernandes, criador de Bilube Ratanabá, é o mesmo criador do ET Bilu? Mano, mas aí esse cara ganha alguma coisa com isso? Ou a pira dele é tipo assim, acordar e ver o círculo pegar fogo? Tipo assim, o que lucrou o cara que criou Ratanabá? A minha dúvida é essa. O que ele lucrou? Ação que não parou por aí. Em fevereiro, a investigação também pegou várias fake news da Choquei sobre a guerra na Ucrânia. É o criador da terra convexa, tipo espelho convexo pra prevenir acidente. Só que os perfis que propagavam as fake news não eram só a Choquei, eram todos. Só que Choquei e Gospes do dia foram os que publicaram mais fake news. Esses dois. Sempre foram os dois piores. Mas eles deixaram de ser agenciados. Só que sabe qual o dia que eles deixaram de ser agenciados? Só depois que a investigação de fake news que eu tô te mostrando foi postada. Do dia 5 ao dia 12 de julho, 1.472 postagens foram acompanhadas passo a passo na investigação. 694 postagens eram repetidas. 47,1% de postagens repetidas. Olha o poder dessa empresa. Mais de 30 páginas de fofó. Ah, repetidas entre as páginas. Achei que a Choquei ficava postando a mesma coisa 10 vezes. Repetida entre as páginas. Entendi. Toca mais de 1 bilhão de seguidores, mais de 100 milhões de views toda semana. Essa página atinge o Brasil inteiro. Toda a internet brasileira vê o que eles postam. 100 milhões de pessoas vêem o que eles postam toda semana. Em uma semana eles postaram 1.472 publicações e foram vistos... Cara, um comentário engraçadinho agora aqui, tá? É... Pô, vou perder a linha do vídeo, mas essa trilha que ele colocou do vídeo daqui pra frente não parece uma trilha que faria parte do filme Ratanaba? Por 100 milhões de pessoas. Agora eu te lembro que uma mentira repetida mil vezes se torna a verdade. A gente tem em média 102 milhões de seguidores. Então a gente tem 75% da base do Instagram. Então quando a gente faz uma ação ou fala pra milhões, a gente consegue fazer o que a gente chama de flash mob digital. Primeiro, choqueia e gospel do dia sempre foram agenciadas por ela e só deixaram de ser agenciadas quando essa bomba dessa investigação e dessa reportagem saíram no ar. Existe um mundo também de que eles só viraram um departamento interno da empresa, tá ligado? Saiu do hub principal ali e criou... Como se fosse um prédio. A empresa fosse um prédio eles pegaram um andar só pra eles, tá ligado? E alguns funcionários podem até ser da mesma época. Eu não duvido não. Segundo, das 34 páginas que a Mind agenciava no dia que eu gravei esse vídeo aqui, todas são abertamente perfis de esquerda. Todas apoiaram o Lula antes da eleição e apoiam ele até hoje. Beleza, Daniel, mas todas as páginas de fofoca apoiarem a esquerda não quer dizer nada. Você não falou dos... A Mind 8 vai virar Mind 9, hein? Os influenciadores, beleza, eu falo deles. Começando por Ad Jr. Opa, fotos na Globo e postou foto no Instagram apoiando Lula. Ana... Quem que é Ad Jr., gente? Ficário, fotos na Globo de novo. Mas, gente, essa menina não trabalha na Globo? Essa... Pô, essa menina não era... não era... não era dançarina do Faustão? Como ela não vai ter foto na Globo, gente? Trabalhou a vida inteira lá. E postou foto no Instagram de apoio fazendo L. Ana e Gabriele postou foto no Instagram. Legenda, hoje é dia de votar 13. Aretuza Love, Aretuza... Que que é isso, gente? Que que é isso? Não tinha outra foto, não? Postou um Reels lá no Instagram e deu apoio ao 13 no Reels dela também. Babu Santana, esse aí foi até na posse do Lula em Brasília e deu entrevista falando que estava esperançoso com o novo governo. Cara, cara, eu não conheço essas outras pessoas, tá ligado? Tipo, eu não sei que essas pessoas... Mas se você ouve a história de vida do Babu no Big Brother, você não consegue enxergar ele votando no Bolsonaro, pô. Eu até entendo que pode ter... Eu não tô aqui falando que não pode ter compra de influenciadores, tá? Eu sei que política é sujeira. Não tô aqui pra passar pano pra esquerda, não. Porque eu sei que tem compra de influenciadores na esquerda, na direita e até em partido que não faz sentido, tá ligado? Tem muito dinheiro envolvido nisso. Tem sim compra de galera. Agora, o Babu votaria sem ser comprado, gente. Mas não é só a esquerda que compra voto, né? A gente sabe que todo lado compra voto. Todo partido compra voto. Isso aí existe desde a época dos caras que colavam adesivo em carro. 50 anos pra você votar em mim. Agora, quando você fala com uma pessoa que conversa com 100 milhões de pessoas, a conversa é diferente, né? Patata. Dia 30 de outubro no Instagram, postou uma foto. Legenda, hoje vermelha a cor. Bruna Louise, a próxima, 29 de outubro no Instagram, ela postou e a legenda, lembrando que o voto é secreto. E faz o L também. Cleo Pires. Cleo Pires declarou voto em Lula. Gente, é 400 influenciadores. E a parte que o Jair Renan Bolsonaro era agenciado da Mind? Será que ele também votou no Lula? Eu tô curioso, gente. Será que o Jair Renan Bolsonaro votou no Lula? É possível, é possível. O que a gente tem aqui, ó. Cliente da agência Mind8, Renan Bolsonaro, teve o nome envolvido no projeto chamado de Banca Digital. Ué, cliente da agência Renan... Olha lá, ih, repetiu o bagulho. De uns tempos pra cá, as postagens do filho castelo de Bolsonaro passaram a viralizar na internet. Não é por nada, não, mano. Não é por nada. E aí, o Primo Rico? O Primo Rico não votou no Lula, gente. Tipo assim, eu entendo que possa ter gente comprada. Pode. Pode sim ter gente comprada. Não vou... Não vou falar que não existe. Mas porra, tem mó galera aqui, mano. Tem mó galera aqui que não votou no Lula também, tá ligado? Eu não vou conseguir passar um por um. Eu passei só a primeira linha. Então vamos pros maiores? Pablo Vittar fez o L. Ah, gente. Pô, gente. Pablo Vittar, tem alguma razão pra votar no Bolsonaro? Visto que a gente sabe que o Bolsonaro teve falas homofóbicas. Ah, mano. Não precisa receber um pix pro Pablo Vittar votar no Lula, né? Não precisava de pix pra isso. Preta Gil. Ela fez velho também. Xamã, estendeu toalha no show, fez... Gente, o cara é do rap, pô. O cara é do rap. Pô, gente. Pô, gente. O rap é de esquerda, gente. Só tem um rapper de direita e aquele gordinho tetola que foi no Monarch Talks, pô. Pô, de verdade. Vamos falar de novo que eu tô contra o Daniel Penin? Pô, vai falar que é perseguição? Pô, não tem sentido, gente. E eu já falei mil vezes, pelo amor de Deus. Existe o mundo da compra de votos. Existe. Mas, pô, tem exemplos que... Pô, falasse que as páginas... Ficasse só nas páginas de fofoca, pô. Falar que um... Que um... Que um... Que a Pabllo Vittar, que defende 7 milhões de pautas LGBTQI e ANP N+. E o Xamã, que é do rap, precisou ser... Ser comprado? Não precisa, né, gente? Fez o L. Lazero Ramos fez o L. Bruna Marquezine fez o L. Bruno Calhaço, amor venceu. Luiz... Olha lá. Luiz Amel, Viva venceu o amor. Fabiola Nascimento, Lula presidente. João Guilherme fez o L. Agora, o João Guilherme, ele é o caso do terror do pai, né? Do terror do pai. É... O pai dele deve ter ficado doido. Xuxa fez o L. Juliana Paiva foi de L também por aí. E a Juliana Paiva, gente. A lista é muito mais longa do que a lista de influenciadores da Blaze. Então, pra simplificar a sua vida, deixa eu fazer um cálculo matemático. Vou colocar em números. Se é famoso, mais Mind, mais Globo, igual a L. Mano, eu queria de verdade entender como que a Globo é petista. Pô, mano. Só fala que a Globo é petista quem não era vivo na época do impeachment, pô. Tá ligado? Pô, mano, na época do impeachment vai falar que a Globo era do lado do... do impeachment da Dilma. A Globo era do lado da Dilma? Não era, pô. Não era. Assim... Foram poucas pessoas. A notícia é a onda vermelha. 200 artistas e personalidades que apoiam Lula. Lista de apoiadores do ex-presidente inclui adversários políticos, artistas e até personalidades estrangeiras. Mas, vou falar de novo. Existem as pessoas compradas, sim, dos dois lados. Dos dois lados tem galera comprada, sim. Todos consideram o Lula o único capaz de salvar o Brasil. Não era, mano. Ó, eu vou dar o meu veredito aqui. Eu votei no Lula porque eu não conseguia aturar o Bolsonaro, tá ligado? Acho o Lula perfeito. Não. Votaria em algum outro presidente se ele tivesse chances? Sim. Se não fosse o, tipo assim, outro bitolado igual o Bolsonaro, né? Se fosse outro bitolado igual o Bolsonaro, não. É... Eu, eu, pô, eu acho o Lula... Já falei mil vezes aqui. Eu acho o Lula meio paia, tá ligado? Eu acho o Lula meio paia. Mas era o que dava. Era o que dava contra o Bolsonaro, claro, tá ligado? Podia ter o melhor? Podia. Era um mundo ideal? Era. A gente vive no mundo ideal? Não. Vamos sair dos diretores e olhar os donos? Preta Gil, de esquerda. Fátima Pissarra, essa aí é a CEO e essa aí é a melhor de todas que você vai ter que olhar com muita... Cara, eu não consigo olhar pra cara de sua mulher e ver que ela é de esquerda. A Fátima Pissarra, ela transmite dinheiro. Cuidado. Vamos ver o Instagram dela? Tudo começou no dia 15 de maio de 2021. A Fátima postou uma foto de vermelho com a legenda Bandeira Vermelha. Não, gente, Red Flag. Red Flag é bagulho de... Red Flag de relacionamento. Pô, não tem nada a ver, mano. É... Tipo... Pô, como que eu vou explicar? Red Flag é não namora um cara que já traiu a mina. Sei lá, tá ligado? Quem curtiu e comentou a foto dela? O dono da Choquei. Hã, seu funcionário, né? E quando dá merda, você põe a culpa nele? Dia 7 de outubro, uma foto de vermelho com a legenda. Pra bom entendedor, meia palavra, basta. Ô, Fátima, não sei se você tá vendo o vídeo, mas se você tiver, eu amei essa sua legenda. Na sua opinião, você acha que eu sou um bom entendedor? Se eu sou... Lá vem, lá vem. Sou. Ou se não sou, não muda nada, porque no dia 23 de outubro você postou uma foto e você fez o L bem grandão. Você acabou de falar que todos... Mano, ele tá vindo tão bem, cara. Tá vendo? É isso que eu fico puto, mano. Olha o Daniel Pênis, mano. Agora eu vou ter que ser xingado de novo pela sua galera, mano. Você tá vindo bem, mano. Ele é só falar que o vilão total era a Fátima Pissarra. Mano, se eu encerrasse o vídeo ali você tá vindo bem, mano. A culpa é do Jean L ou do L do Death Note? Caralho, é porque ele tem o Death Note. Também sei. O que o L... O L não tinha o Death Note, não. Quem tinha era o Kira. Viajei. Pô, entendi tudo errado, Aní. Ação de esquerda, você acabou de provar tudo isso, mas você não achou uma ligação... Aliás, vou deixar uma polêmica aqui, hein. O Kira é o Bolsonaro. Ação direta entre a Mind e o governo. Você que acha. Sabe qual que é a ligação entre a Mind e o governo? O dinheiro. A notícia. A agência que gerenciava choqueia e recebeu um milhão em contratos com o governo. Ai, meu amigo, minha amiga, você não acabou de ver que foi por dinheiro que essa menina morreu? Outra coisa, dinheiro do governo foi pra Mind. Daniel, você consegue mais ligações? Eu conseguiria muito mais. Só que a Mind deletou tudo. Ela deletou os perfis de fofoca, ela deletou o site dela, ela deletou os perfis dos donos que comentaram. Ela deletou até quem compartilhou a foto e deletou a foto das páginas. Como é que eu vou achar tudo? Wayback Machine, você já mostrou nesse vídeo, gente. Se ela deletou cada detalhe pra ficar mais difícil. Mas eu vou falar pra vocês o que a dona da Mind falou. Pro bom entendedor, até meia palavra basta. Todo mundo procurando a relação da Choquei com a Janja, relação da Choquei com o Lula. Ai, o Lula, Choquei, o Felipe Neto, Choquei. Ô, Felipe Neto, Felipe Neto. Felipe Neto é de outra agência, Felipe Neto é da Mind. Felipe Neto é dono da concorrente da Mind. Gente, isso tudo é cortina de fumaça pra você não ver a real relação. Vai no Instagram, Fátima Pissarra. Olha quem ela segue, escreve Janja. Ela segue a Janja. Vai no... Ah, cara... Pô, desculpa, Daniel, mano. Eu acredito que tem compra. Eu acredito que tem compra. Mas por que você vai falar? Que o PT matou a Jess? Pô, calma aí, pô. Os caras devem... Vocês se compraram alguma coisa, comprou ali na época da campanha. Pô, não tem razão, Perfil da Janja, esposa do presidente Lula e vê se ela segue a Fátima. Ela segue de volta. A Fátima segue o Lula? Segue também. E como a Fátima já falou pro bom entendedor bem a palavra basta. Ai, ai, eu não queria vir aqui só com essas ligações. Mas a gente tá falando de uma empresa que só aceita esquerdista, que só faz propaganda pesquisa. Jair Renan Bolsonaro... Vou falar de novo. Jair Renan Bolsonaro, o famoso 04, é agenciado pela Mind. Da Fátima Pissarra. Vou falar de novo. Primo Rico é agenciado pela Mind, tá? Vamos entrar no site da Mind rapidão. Vamos ver os agenciados. Pô, não é possível que só tem isso de gente da direita. Tem que ter. Ih, caralho. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer bagulho de conexão. Ih, foi pro caralho. Foi pro caralho. Foi pro caralho. Foi pro caralho. Deu ruim na Mind 8, hein? Deu ruim na Mind 8. Eu vi que a galera tá deletando o perfil que é o caralho, né? Cauê Moura, puta que eu pariu tá deletando o perfil pra caralho, né? O Grigoro do Vivier. Caiu o mundo, hein? Caiu o mundo, hein? É o fim da Mind 8. Nós estamos falando que o Whindersson Nunes falou do topo da pirâmide. E eu acabei de mostrar pra você quem tá no topo da pirâmide. Essa é a empresa e essa é a dona da empresa que paga o salário de todos os influenciadores. É ela que paga o salário. Ó, vamos parar aqui, ó. Vamos parar aqui, ó. Pô, não conheço ninguém. Puta que merda, cara. Não conheço ninguém, cara. Das páginas de fofoca. É ela que é a social... Você também é agenciado pela Mind? Pô, sou agenciado pela minha carteira de trabalho, pô. Sou um pudido, sou CLT. Um tadinho na internet. ...de todos. É ela que declarou publicamente que cuida de todos os perfeitos. E aquela agência que é 100% de esquerda e só posta coisas pró-esquerda para um bilhão de seguidores. Também recebe dinheiro do governo. Como eu sei que esse vídeo aqui pode repercutir e a Mind vai vir aqui a público falando A gente não tem culpa de nada. A gente não fez nada. Primeira coisa, declaração da Mind. Quando a Choquei foi acusada de causar isso tudo, a Mind veio a público e falou assim A Choquei não faz parte do castim da Mind. Bonito, né? Só que a primeira página a divulgar, a primeira fake news que causou essa morte é de vocês. Foi de dentro do... Ele tá bravo, ele tá bravo. Seus agenciados... Abre aspas. Há três anos a Mind criou o comitê de integridade que reforça a cultura ética da empresa junto aos funcionários, colaboradores e agenciados. Ai, meu Deus. Quanta mentira num lugar só. Da noite pro dia vocês mudaram o discurso? Da noite pro dia vocês... Ele edita vídeo bem pra porra, mano. Vocês mudaram... Ele não, né? O editor dele. Tem o serviço que vocês prestam. Só que vocês conseguem ser pegos na mentira do mesmo jeito. Tão mentindo até falando da... Qual a finalidade do vídeo? Mano, pra mim tava perfeito até provar que a Mind era um vilão. Ai, agora ele tá envolvendo um bagulho político que eu já falei mil vezes. Vou falar de novo. Acredito que exista compra de votos. Mas assim, se ele tentar ligar o PT com a morte da menina ele foi longe demais. A própria empresa. Quem garante que vocês não mentem quando vocês postam no perfil dos agenciados? Daniel tá defendendo a Choquei? Não, não tô defendendo. O Choquei tá errado. A Rafael tá errado. Só tô falando tudo isso pra você entender que estão usando a Choquei de cortina de fumaça. Por que não foi a Choquei? Foram várias páginas. Não foi o Rafael. Foram vários donos de páginas. É, também tem o fato de que a Choquei é mais famosa e como eles saíram da Mind a Mind utiliza das outras páginas dela pra jogar no cu da Choquei, né? Já que eles pularam fora não é mais responsabilidade deles. Páginas que foram lá lixar ela. Agora eu te pergunto depois de eu te mostrar tudo e depois da Mind admitir que ela mexe no perfil em nome do agenciado. O que me garante que não foi vocês que tinham o login sem o acesso que foram lá comentar? Vocês já perceberam que a Choquei não tá na mídia? A mídia não tá falando muito da Choquei? Cê sabe? É porque deu merda, né? Sabe por que que não tá falando da Choquei do Rafael? É porque se a Choquei e o Rafael abrirem a boca essa pirâmide inteira vai cair. Só que... Cara, não. Eu vi a galera reclamando que não teve a matéria da Choquei no Fantástico. Gente, o Fantástico fez a matéria da Blaze semana passada. Esse caso da Blaze tem três meses atrás. O Fantástico sempre demora pra fazer tudo. A galera acostumou com a velocidade da internet a televisão é lenta. A televisão é lenta. Aí fala assim Ah, mas a Record fez matéria. A Record leu o post dos outros. Tá ligado? A Globo gosta de fazer aqueles... Igual esses negócios que... Mil coisas na tela. E eles sempre demoram. Eu acho que vai ter. Não é possível, tá ligado? Pô, posso queimar a língua. Quem sou eu pra defender a Globo também? Pô, nem assisto a porra da Globo. Mas, pô, eles sempre demoram. Eles sempre são lentos mesmo. E como que você vai provar, Daniel? Quem é o cabeça da pirâmide? Essas coisas? Como você vai provar quem causou a morte da Jéssica? Eu nunca vou conseguir provar. A gente não sabe se foi funcionário, se foi dono, se foi alguém que sabotou a empresa. A gente não sabe de nada. Só que é igual o Whindersson falou. Eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o... Eu gosto que ele sempre dá a volta e no final não tem resposta, né, mano? Mas ninguém ia ter a resposta disso, né? Se alguém tivesse a resposta disso, a pessoa tava presa. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. Eu vou atrás do topo da pirâmide. Aí o Whindersson falou uma frase muito boa. É quem ganha dinheiro com isso. É quem vai pra longe, gasta dinheiro e toma champanhe com os outros chorando com porra de notícia. Essa frase ficou na minha cabeça. E aí, quando eu tava olhando... Tem foto dela tomando champanhe, tá? O Instagram da dona da Mind, da Fátima Pissarra, olha quem tá tomando champanhe. Bem longe daqui. Tirando foto e postando champanhe que ela tomou. Gente, mas também tem foto do Rafael da Chogu que tomou champanhe agora. Ele pode tá acusando qualquer um dos dois. Com o dinheiro do choro. Mas, pra mim, os dois os dois são... Os dois são... Não são forks e shit. Choro dos outros. Fátima e Mind, eu pergunto pra vocês a que custo vocês chegaram nesse nível? Valeu a pena pagar esse preço pra chegar até aí? Cara, não acho que eles tinham intenção de acabar com essa menina. Mas, eu acho que eles tinham intenção de ferrar o Whindersson, visto que eles agenciam pessoas que são de lados opostos do Whindersson, sabe? Supostamente, eu não posso acusar nada aqui, tá ligado? Mas, entende que eles cuidam da carreira de gente que tá ali do lado oposto? Vocês sabem que tem que proteger o Rafael e tem que proteger a Choquei, né? Porque se eles abrirem a boca a pirâmide inteira vai cair. Eles não poupam vocês da Choquei e você, Rafael, é porque eles gostam de você. Eles sabem que se você falar a pirâmide cai. E eu tenho minhas dúvidas se eles estão poupando, viu? Porque, tipo assim, quando a internet atacou a Choquei, eles tinham o poder de segurar a Choquei, não tinha? Eles só deixaram o mundo acabar, tá ligado? Deixou o mundo explodir em cima dos que não fazem mais parte deles, tá ligado? Eles podem até ter o desufruído das outras páginas pra dar um pisão a mais na Choquei, tá ligado? E você que assistiu esse vídeo até aqui sabe o que você aprendeu que você não sabe de nada. Eu sabia de tudo. Eu sabia de tudo. Esse negócio de venda, de publicidade, de empresa que domina os outros, que tem compra de voto até. Eu sei de tudo. Eu sou publicitário e macaco velho no mercado. Você não sabe quem postou a mentira, que você não sabe quem estou o ódio, que ninguém sabe. E que a única forma de descobrir a verdade é se a polícia investigar o caso. Mas sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo a polícia investigar um monte de casos. Eu tô vendo a polícia investigar tudo, mas não investiga isso. Calma, Daniel. Pelo amor de Deus, pô. Calma, pô. Todo mundo sabe que investigação de justiça no Brasil demora. É, ele criticar a polícia é novidade pra mim, tá? Eu tô até surpreso dele criticar a polícia. E eu tô defendendo. Olha que fase. Que fase, cara! Eu não tô defendendo. Eu também acho que tinha que ser mais rápido. Antes de mais nada. Eu acho que tinha que ser mais rápido. Só que a justiça no Brasil é uma merda, pô. A justiça no Brasil é uma merda. Tudo demora. Eu não tô vendo a polícia falar de Mind. Eu não tô vendo a polícia falar do caso Jéssica do jeito que devia falar. Eu não tô vendo a mídia cobrir isso. Pelo amor de Deus, investiguem. Porque só se a polícia investigar que a gente vai saber a verdade. Outra coisa, porque... Eu acho que nem se a polícia investigar. O MC Daniel postou que foi ameaçado pelo dono da Choquei quando ele falou que não ia divulgar a Choquei. E por último, Globo... Eu vou falar de vocês porque eu acredito que além da polícia vocês podem ajudar a solucionar. Eu sei que vocês patrocinaram a Mind mas eu não acredito que vocês sabiam de nada que eu falei. Ah, Daniel, você tá falando isso da boca pra fora. Não, no meu último vídeo eu critiquei bastante a Globo. Gente, não tem como a Globo não patrocinar a Mind, tá? Antes que façam a ligação. O Big Brother precisa, precisa patrocinar essa página de fofoca porque o programa não sobrevive sem elas, tá? Antes de mais nada, o Big Brother não sobrevive sem página de fofoca. Porque ninguém entra no Globoplay pra ver quem foi o líder. Onde as pessoas entram na choquei, na alfinetei. Quando tem aquela prova madrugada fora, a pessoa entra onde pra ver quem foi o líder? Nas páginas de fofoca. A Globo tem que sustentar as páginas de fofoca. Então, tipo assim, ah, tem ligação, a Globo pagou, sei o que, BBB. E outros casos, né? Outros realities, outras coisas que eles tentam divulgar, né? Mas é publicidade. Publicidade. Não acho que é dinheiro de sujeira nesse caso. Mas eu realmente acho por tudo que eu vi que a Globo não tinha nenhuma ciência. Porque junto com a Globo também contrataram a Mind, Itaú, XP, Santander, Adidas, Americana. É, a XP não é de esquerda, né? Gente, vamos ser sinceros. Não tô aqui falando que a Mind tá certa e que a choquei tá certa. Acho que as duas estão erradas. Mas se você tem uma marca grande, você vai ter anúncio nesses locais. Os caras são donos de 400 influenciadores gigantes do Brasil. A sua marca, em algum momento, tá envolvida com algum deles. Tá ligado? Pô, é a mídia, né? É a mídia. É uma sujeira só. Amazon, Avon, Coca-Cola, Disney, Facebook. A Amazon é de esquerda, hein? Tô brincando. Book, Google, Havaianas, Instagram, Netflix, Natura, Prime Video, Serasa, Seara, Sky, Spotify, Twitter, Unilever e YouTube. Mano, o Serasa fazer publicidade é um bokeh que eu acho muito legal. Eu acho muito engraçado, mano. E todo bokeh deles é engraçado, mano. Globoplay. E por fim, a Rede Globo de Televisão. Eu espero que esse vídeo chegue em todas as marcas pra que vocês realmente conheçam a história não contada da Mind. Não, mas tipo assim, as marcas, pô, aí é muita coisa pros caras, mano. Tá ligado? Tipo assim, os malucos têm que divulgar. A Netflix, por exemplo. Você já viu a Netflix divulgar um reality sem fazer publi em páginas de fofoca? Tem que fazer, mano. Tem que fazer o quê? Não tem como cortar. Os caras... O erro... O grande erro da história pra mim é a monopolização de influencers da Mind. Sabe? A monopolização do influencers da Mind. A Mind tomou um mercado muito grande e isso é um erro. Pra caralho. A Mind inteira é um erro, né? Não é flor que se cheire. Mas, quer dizer, porra, tô perdendo meu patrocínio aqui, né, mano? Mind, se você quiser me contratar e jogar uma publi no meu peito, tô precisando de dinheiro, pô, eu tenho um filho pra cuidar. Eu deleto o vídeo na hora. Eu sou comprado. Eu sou... Felipe Neto fez o Pix, né, pra eu passar o pano pra ele. Nesse exato momento, enquanto eu posto esse vídeo, a esquerda usa a história da Jéssica e a morte por fake news pra tentar aprovar o que eles tanto querem. A PL 2630, a PL da fake news. Gente, eu só quero que faça justiça pra menina. Eu nunca envolvi Jéssica com PL sei lá o que, não. Quero te lembrar que a Choquei que vocês tanto cancelaram defendia a PL. O Felipe Neto que vocês tanto cancelaram defendia a PL. A Mind defende essa PL. Se a Mind, o Felipe Neto, a Choquei, toda esquerda, tá tentando aprovar essa lei a todo custo, você... É o bagulho da fake news? Essa PL não sei o que lá? Vocês acham que essa lei ajuda vocês em alguma coisa? Eu preciso falar mais? Que a morte da Jéssica Vitória Canedo não tenha sido em vão. E o Whinders... Gente, se aprovasse a PL das fake news, eles iam se fuder. E agora, não é? Da mesma forma que os políticos se fuderiam, não é? Eu não sou tão bom. Eu não sou tão bom de lei, mano. Eu não sou tão bom de lei. Eu sou burrinho. Whindersson, obrigado, cara, pelo seu vídeo. Foi o seu vídeo que me motivou a fazer tudo isso aqui. Eu espero que você que... O Whindersson triste agora. Fumando um baseado, olhando pro teto. Caralho, doidão. Viajou legal, hein? Me assistiu? Fique motivado a mudar o Brasil. Eu espero que você entenda que o... Mano, posso dar o papo? Posso dar o papo? Daniel Penin, esse candidato a deputado federal na próxima, daqui três eleições ele vai tentar presidente. O cancelamento não vai ajudar você e não vai resolver nada. Eu espero que a polícia faça a justiça. E eu espero encontrar você ao vivo no dia 8, 9, 10... Ah, não. Vai lá divulgar o curso dele de novo. Pelo amor, aí não. Aí chega. Pô, mano, ele tá vindo bem, mano. A Mind é muito criminosa, a Choque é muito criminosa, mas, pô, daí ele deu uma viajada legal ali no bagulho do Faz o L. É... Mas existe sim, compra de voto, existe pra caralho. Mas aí ele foi... Ele foi além do que deveria ter ido, tá ligado? Mas... Mas... É, ele monetizando a morte da menina. Papo, né? Papo. Aí ele se perdeu um pouco, mas, ah, mano, foi melhor do que o do Felipe Neto, tá ligado? Foi melhor. Porque a Mind 8 também não é por que se cheire. Mas, pô, mano, muita coisa óbvia também. Muita coisa óbvia. Pô, ele... Eu não sei, é porque eu sou publicitário e já trabalhei no mercado de influencer. Então, pra mim é muito óbvio. É muito óbvio. Mas, eu entendo, eu entendo que pra muita gente isso é tipo, caralho, explodiu minha mente. Mas, pra mim ainda é óbvio.